Existe uma cozinha cotidiana, como a Lívia falou, que é a vessa. Incrível pensar que na Bahia se consome menos leite de coco e nem dente quanto a gente imagina, menos até que outros estados. Não desmerece a Bahia nisso, credencia a Bahia nisso. Outra coisa é olhar para o nosso cotidiano e dizer o que comemos, como comemos, o que compramos e como compramos. A cozinha brasileira é quase um patinho feio, porque o Brasil, como nos olhos do mundo, é um país muito carismático, um país de grandes ícones. Hoje a Europa, vamos dizer que a alta cozinha é eurocentrista. O mundo olha para a Europa, mesmo que outras culturas, como o Japão ou o China, que já são milenares, tão importantes quanto, se curvem a cozinha francesa, ou principalmente a situação europeia da cozinha. Porém, o Brasil, que não tinha tradição de cozinha, hoje vem gerando fascínio e interesse. Por quê? Porque se nós olharmos o mapa mundo, quase o mundo todo já fez sua contribuição à gastronomia. Existe uma nova fronteira e essa fronteira nos pertence. Acho que o Brasil, pela primeira vez na vida, pode ser orgulhoso de estar economicamente bem e no tempo correto, na hora certa. Ou seja, o Brasil brasileiro tem, efetivamente, grande potencial nos próximos anos. A discussão entre tradição e modernidade, eu só vejo de uma forma. Um ajuda o outro. De que forma? Vamos nos espelhar no exemplo de um país vizinho, que é o Peru. Nos anos 70, Carpaccio era alguma coisa restrita a pequenos restaurantes italianos, gastronômicos. Nos anos 80, nos anos 90, eles ganharam representação mundial. Em todos os lugares do mundo, em qualquer cardápio de hotel, tinha Carpaccio. Hoje, há 10 anos atrás, você não via ceviche. O via ceviche como cultura local, pontual, restaurante sul-americano, principalmente peruano. Nestes últimos anos, vamos lembrar que o Peru, a ver só o Brasil, é um país de poucos ícones. E um dos novos ícones, ou um dos únicos ícones do Peru, é um cara que se chama Gaston Acúrio, que lidera um movimento de chefes, apoiado pela iniciativa privada, apoiado pelo governo, e que leva o Peru a um status e interesse internacional incrível, até um ponto hoje mais confortável que o brasileiro. É fundamental sistematizar, estudar, refletir e chamar a atenção para a cozinha brasileira, até porque esse potencial temos também. No... Vamos fechar aqui. Hoje o ceviche está no mundo todo. É objeto de estudo de todas as novas cozinhas. Assimilado. Existe hoje uma intensidade. Hoje, se eu falar do molho inglês, se eu falar da mostarda, ela está em todos os lugares do mundo. Pertence ao repertório, o shoyu, está na Amazônia. Por que não o tucupim não possa estar em outras culturas? Existe cozinha, existe tradição, existe alavanca da modernidade, e ela tem que existir, esse diálogo, a reflexão e, principalmente, para nós cozinheiros ou nós consumidores, o conceito de cidadania através da compra de produtos. Ou seja, comprem produtos que valorizem regiões e não comprem produtos que não sejam ecologicamente corretos. Eu não estou fazendo apologia a nada, a não ser a atitude do indivíduo em favor do coletivo. Eu tinha um pouquinho mais de tempo. Não, é só falando assim, a gente, a Lívia, eu deixei a Lívia falar 20 minutos, e a gente achou que eram, eu gostaria, a segunda, você foi muito clara, muito interessada na sua exposição, mas a gente achou que se a gente reduzisse um pouquinho o que a mesa falasse, dá para ter uma discussão maior, por mais tempo que a gente tenha um horário limite que é 15 para as 8. E abrir a mesa e todos vocês colaborarem. Então, eu passo a pergunta inicial para a Mara, só que existe uma cozinha brasileira. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui falando de um assunto que a gente gosta muito e que não se esgota, especialmente no meio de feras aqui. É uma honra. Bom, é claro que eu também concordo com o que foi dito aqui, que há uma cozinha brasileira, sim. E é uma cozinha que tem, claro, ela é bem marcada, quer dizer, dá para se entender essa cozinha, ela se expressa de maneira muito clara. Acho que o grande responsável pela clareza dessa comida, da maneira como ela se manifesta no prato nosso de cada dia, foram os tropeiros que fizeram toda essa amálgama, né? Que distribuiu o arroz, o feijão, a mandioca e o milho pelo Brasil. Então, você vai no sul, você come feijão preto com farinha de mandioca, sim, porque a farinha de mandioca permeia todo o território brasileiro. E você vai na Amazônia e você come farinha de mandioca, sim. É claro que a farinha de mandioca da Amazônia é bem diferente da farinha de mandioca que se come no resto do país, que é normalmente a farinha d'água. E é incrível que até hoje a gente não tenha conhecimento do nosso produto mais, o nosso fundamental produto, que é a mandioca e os seus subprodutos, né? Mas isso aí merece uma tese até. Mas eu vou voltar só um pouquinho e falar de que há uma cozinha assim. E acho que ela se manifesta expressando a nossa própria formação. O nosso prato, ele é mesclado, ele é misturado. O nosso prato não é único. Nós temos o arroz, o feijão, a farinha, a batata frita, o bife, a cebola, um legumizinho. E desde cedo eu me lembro, mãe, o que tem de mistura? Eu acho que esse é um traço do caráter brasileiro, da mistura, né? A gente não come. Acho que nós temos não só uma cozinha clara, marcada por alguns ingredientes, que fazem essa amálgama, mas também nós temos um jeito de comer. E é de uma vez só, que não é feio. Porque eu me lembro quando eu comecei as minhas aulas, quando foram abertas pelas primeiras escolas de gastronomia aqui em São Paulo, e eu fui convidada para dar aula. E, na verdade, eu fui convidada porque em terra de cego, quem tem olho é rei. Eu não era uma especialista, mas eu já sabia, eu já entendi um pouquinho de cozinha brasileira. Mas não tinha nenhuma pessoa formada em gastronomia brasileira. Nos anos 80, quando eu comecei a fazer cozinha brasileira, era o patinho feio, como você disse, Alex. Os franceses estavam chegando em São Paulo, no Rio, os grandes centros. Estavam começando a fazer as suas provocações aqui com o ingrediente brasileiro. E nós estávamos ainda tentando tirar das nossas panelas, de cima do fogão a lenha, de fazer aquelas paneladas. E eu queria, eu desejo, eu sempre gostei muito do Brasil e sempre quis entender esse universo brasileiro desde cedo e acho que encontrei na gastronomia uma maneira de expressar essa paixão que eu tenho pelo Brasil. E eu sempre comendo muito em casa de caboclo, na fazenda onde eu nasci, nas roças, entendi que essa cozinha, e ainda acho que até hoje, ela é muito rural, ela é muito referendada nos fogões a lenha. A cozinha brasileira, que tem propriedade para expressar uma cozinha nacional, digamos assim, ainda está referendada nisso. É claro que hoje se faz uma comida muito interessante nos grandes centros. E o Alex está aqui, temos chefes extraordinários fazendo isso, mas eu acho que isso é uma cozinha bem pontuada na metrópole, né? A gastronomia brasileira, a cozinha brasileira, que isso é um assunto que me confunde às vezes o que é cozinha e o que é gastronomia, ela, eu acho que ela ainda é outra coisa. E essa amálgama da cozinha, da gastronomia, ainda está por vir, até porque hoje tem uma grande confusão, né? A gastronomia hoje, a gastronomia brasileira, para mim, se me perguntasse assim, qual é o futuro da gastronomia? Eu responderia, a Deus pertence.